Graças a Deus, quantos querem continuar ouvindo Deus falar, digam amém, aleluia Evangelho que segura escreveu João no capítulo 4 e no versículo 7 apenas Os que encontraram e as que encontraram, por favor se manifestem dizendo glória a Deus Diz assim a palavra do Senhor Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse Dá-me de beber Vamos repetir, diga por favor assim, vindo Um pouquinho mais forte, diga vindo Uma mulher Tirar água O que ela foi fazer? Só mais uma vez, o que ela foi fazer? Seguindo o texto diz, diga-se comigo, disse-lhe Jesus Quem foi que disse? Quem foi que disse? E o que ele disse? O que ele disse? Amém, podeis tomar assento irmãos, obrigado Nós estamos diante de um texto bíblico e sagrado Que reserva para nós lições extraordinárias e profundas E essas lições encontram-se dentro desta história que é uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia Esta história é sem dúvida Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada E não somente é uma das mais conhecidas Obrigado Mas é também uma das histórias mais belas Não somente no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia Sagrada Eu particularmente, eu Quem está me ouvindo, diga amém Eu particularmente, é um pensamento e uma posição minha, pessoal Particularmente, eu considero esta história que nós conhecemos como a história da mulher samaritana Como uma das histórias mais lindas e mais belas de toda a Bíblia E eu vou lhes dizer porque que eu considero essa história como sendo uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia Eu a considero desta forma porque nós estamos diante de um relato bíblico E um relato histórico Que além de ser verdadeiro Revela-nos e mostra-nos Uma mulher Presta atenção nisso Uma mulher Que está com Jesus pela primeira vez Diga comigo, primeira vez A Bíblia não vai nos informar Se esta mulher esteve com Jesus outras vezes A Bíblia não diz Então nós não podemos afirmar se ela esteve ou não esteve Mas a Bíblia nos mostra De forma bem clara Que esta mulher está com Jesus pela primeira vez Esta mulher nunca tinha ouvido falar de Jesus Esta mulher não sabia quem era Jesus Observe isso Esta mulher Ela não sabia dos feitos de Jesus Esta mulher não tinha acesso As informações acerca de Jesus Ela está ouvindo Jesus pela primeira vez Ela está falando com Jesus Ela está falando com Jesus pela primeira vez Tudo que ela está vivendo aqui Tudo que ela está vendo E tudo que ela está ouvindo É pela primeira vez E neste primeiro encontro Desta mulher com Jesus Este encontro foi tão verdadeiro Este encontro foi tão poderoso Que neste primeiro encontro Esta mulher conseguiu Experimentar E absorver Todas Diga todas Vamos lá Diga todas Todas o que? Todas as principais bênçãos Do evangelho Eu vou repetir isso aqui Esta mulher está com Jesus pela primeira vez Ela não tem 30 anos de crente Ela não tem 20 anos de crente Ela está com Jesus pela primeira vez E nesta primeira vez Ela conseguiu absorver Todas As principais bênçãos do evangelho E quais são essas principais bênçãos? O que é o evangelho? Observe isso aqui Eu estou introduzindo a mensagem O que é o evangelho? Se não Falar com Jesus Ouvir Jesus falar Ter comunhão com Jesus O que é o evangelho? Se não Ter os pecados Perdoados O que é o evangelho? Se não Ter a vida Transformada Por ele O que é o evangelho? Se não Pelo menos Sentir desejo De adorar a Deus O que é o evangelho? Se não O comprometimento Com a obra Da evangelização E esta mulher Está com Jesus Pela primeira vez E ela fala Com Jesus Ela ouve Jesus falar Além disso Ela tem comunhão Com Jesus Ela tem os seus pecados Perdoados Além disso Ela tem a vida Transformada Por Jesus Ela sente desejo De adorar Porque ela perguntou Onde é que eu tenho que adorar? É aqui Ou em Jerusalém? E ainda por fim Ela se comprometeu Em evangelizar A sua cidade Eu quero que você Levante uma de suas mãos Aos céus Por favor Porque o Senhor Me autoriza A falar uma palavra Para você Na introdução Desta mensagem É possível Que nesta noite Você saia daqui Experimentando Todas As principais Bênçãos Que o evangelho Pode te proporcionar Eu acredito Que o Senhor Pode marcar Este encontro Com você Nesta noite De forma que A sua vida Nunca mais Será A mesma Quantos querem viver Coisas novas Por parte do evangelho De Jesus Cristo De mãos levantadas Já se manifeste Dando glória Ao nome do Senhor Jesus Eu estou Demonstrando a vocês A beleza Desta história Essa história Abaixa o retorno Abaixa o fundo Obrigado Pode deixar bem baixinho Essa história Para nós absorvermos Desse versículo 7 Para extrairmos Desse versículo 7 Que aparentemente Não tem nada Aparentemente É apenas um versículo Ligando Uma parte da história A outra Jesus pedindo água Para a mulher Mas para nós Extrairmos Alguma coisa Boa Desse versículo É necessário Que nós tenhamos Alguns cuidados Quem está prestando atenção Diga amém É necessário Que nós tenhamos Alguns cuidados Dentre eles Eu destaco De que essa história Está fundamentada Em duas bases Quantas bases? Quantas bases? Para você não esquecer Quantas bases? Duas bases A primeira É a forma Como essa história Começa Como essa história Começa? A história começa Da seguinte forma A Bíblia diz Que Jesus estava Na Judeia Onde é que Jesus Estava? Judeia E a Bíblia nos informa João vai nos informar Que estando Jesus Na Judeia Os fariseus Ouçam bem Os fariseus Se levantam Contra E em oposição E em rejeição Ao ministério Terreno De Jesus Então observe Jesus está Na Judeia Os fariseus Fundamentados Em uma calúnia Mentirosa Eles se levantam Contra Jesus Esta é a primeira Base dessa história É como a história Começa E aqui nós já Podemos extrair Algumas lições A primeira lição É de que ninguém Será totalmente Aceito Sem antes Ser totalmente Rejeitado Eu vou repetir isso Você quer ser aceito? Então se prepare Porque o caminho Da aceitação É a rejeição Eu sei que é ruim De dar glória a Deus Eu sei disso Porque se eu dissesse Que o caminho De ser aceito É só querer Estava todo mundo Aqui dando pulo Mas não O caminho Para a aceitação É um só É o caminho Da rejeição Quer ser totalmente aceito? Então pode se preparar Porque antes De ser totalmente aceito Você será Totalmente Rejeitado Segunda lição Que nós traímos Dessa primeira base Acompanhe Quem está acompanhando Diga amém Continue acompanhando A segunda parte Dessa primeira base É de que Sendo Jesus Quem ele é Sendo Jesus O próprio Messias Sendo Jesus O filho E o próprio Deus Ele sofreu Oposição E rejeição E o que dizer da gente? Se ele foi rejeitado Se ele foi rejeitado E nós então? Então você está reclamando De que meu irmão? Você está reclamando De que se alguém Está se opondo Ao seu ministério A sua chamada? É isso aí mesmo O caminho é esse E se Jesus O futuro É a forma como você Reage a ela A terceira lição Olha como essa história Começa Diga comigo Essa história Não adianta que eu vou pedir Porque eu quero que vocês Entendam a mensagem Diga Essa história Começa Com rejeição E adversidade Aí eu te pergunto Isso é positivo ou negativo? Ah é? Rejeição e adversidade É positivo gente? É o que gente? Não adianta Enquanto ninguém responde Enquanto ficar sem responder Eu não vou parar Não vou seguir Isso é positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Então essa história Começa de forma Negativa Essa história Começa de forma Quem é a personagem Principal da história? Não me diga Que é a mulher samaritana Porque a mulher samaritana Só é quem é na história Porque Jesus Entrou na história dela Ou você acha Que se a mulher samaritana Não tivesse encontrado Jesus Ela estaria na Bíblia? Estaria ou não? Essa mulher só está aqui Sendo falado sobre ela hoje Porque Jesus Entrou na história Dela Você não entendeu nada, né? Porque se tivesse entendido Como pentecostal No mínimo Glória a Deus Pastor, o que eu vou entender? Você só é alguma coisa Porque Jesus Entrou na sua história Nós só somos alguma coisa Enquanto Jesus Permanecer na nossa história Tira Jesus da sua história E não sobra mais nada Tira Jesus da sua vida E não resta mais nada Quem reconhece que é o que é Quem reconhece que é o que é por Ele Levante a mão E dê um brado de glória Dá um abraço no seu irmão Dá um abraço no seu irmão Porque não é pecado fazer isso não Se for pecado fazer isso Está fácil para o céu Dá um abraço no seu irmão E diga assim Você só é o que é Porque Jesus está na sua vida Agora se Jesus Diga para ele Se Jesus sair da sua história Não sobra nada Esse é o povo que reconhece isso, tá? Esse barulho é o do povo Que reconhece que Jesus é tudo Em todos E para tudo Quem pode glorificar ao Senhor Jesus somente nesta noite Eu vou falar só de Jesus, tá? Aliás, só sem pregar sobre Ele Esta é a primeira base Quem é a personagem principal da história? Como é que essa história começa? De forma? Vamos lá, de forma? Quem é a personagem principal? Jesus Essa história começa de forma? E como é que ela termina? Positiva Por que positiva? Porque quase uma cidade inteira Se converte ao Senhor Jesus Porque é assim que acontece quando Jesus entra numa história A história está destruída? A história está destruída Arrebentada História totalmente desfeita Jesus entra na história E o que era negativo Vinda como algo positivo A história até lá na escra estiver A história está destruída E a imagem E a imagem